Capítulo 1 a 2 Indicação de atividades R18 O chiurear dos pássaros na bela brisa primaveril ofuscava uma confissão muito importante que exigia toda a coragem que um jovem comum teria. E você não saberia que essa pessoa era a própria definição de média de cima a baixo? Quando ele está de pé, sua altura é de impressionantes 176 centímetros, com uns fantásticos 70 quilogramas para arrancar. Ligeiramente bronzeado, com olhos castanhos quentes e cabelos pretos, juntamente com um rosto de aparência muito simples, suas feições fariam você sentir falta dele no meio de uma multidão. Chris Lander não teria se importado por ser mediano nesse espectro. Não o intérprete mal, ele adoraria ser bonito e popular entre as mulheres. Mas com certeza é melhor do que ser pouco atraente ou muito grande para que as pessoas só notem sua personalidade. Então, nos últimos meses nós realmente nos conhecemos, eu queria saber se você gostaria de comer alguma coisa ainda esta semana? Chris disse com ansiedade. Ele estava perguntando sobre sua paixão desde que entrou no ensino médio, bem, ela era a paixão de todo mundo. Um, você está me convidando para sair, disse Faye enquanto ela parecia estar pensando. Chris estava internamente muito nervoso, mas acenou com a cabeça calmamente. Faye foi uma lufada de ar fresco nesta escola comum onde tudo é chato. Ela tinha lindos cabelos dourados com olhos escuros que você olha para sempre. O corpo dela era o sonho e o pesadelo de um homem, para o qual você pode olhar e não evitar ser sugado. Até o nome dela era único, fazendo-a se destacar ainda mais. Com suas notas acima da média, ela era o sonho de qualquer homem. Então, é claro, ele será rejeitado. Desculpe, não posso. Eva me convidou para ir à casa dele para trabalhar em um projeto, então não sei se posso. Faye comentou agindo um pouco arrependido para não machucar muito Chris. Mesmo que Chris não fosse um interesse amoroso de Faye, juntamente com o fato de que ela o conhecia há apenas alguns meses, ela não conseguia ferir os sentimentos dele porque Chris era um cara tranquilo e um grande amigo. Ele não parecia perguntar nada a ela e ouvia atentamente tudo o que ela falava. Ela não queria perder um amigo tão grande que ela sentia como se conhecesse para sempre. Claro, é Evan. Pensou Chris enquanto ele lentamente se resignava ao seu destino. Evan era a contraparte masculina de Faye, excluindo tudo o que tornava Faye simpático. Sua personalidade horrível consiste em inflar seu próprio ego e engolir todos os elogios enviados por seus inúmeros admiradores. Todos na escola os pintavam como o casal perfeito. Chris experimentou a personalidade de Evan em primeira mão quando ele se juntou ao grupo de amigos de Faye para se aproximar dela. Todos o desprezavam por fazer isso, especialmente Evan. Sem que ambos soubessem, alguém estava se inclinando pela porta para escutar sua conversa particular. A figura soltou uma pequena risada e disse baixinho, e, aprenda o seu lugar. Eu entendo, mas eu não disse quando. Chris disse descaradamente ignorando a dica que Faye deu a ele para tentar a sorte mais uma vez. Os olhos de Faye se contraíram um pouco. Deu uma dica, sim. Ela deu-lhe uma resposta direta com um sorriso irônico. Chris bufou para mascarar o quanto dói ser rejeitado, sim, entendi. Faye olhou para ele confuso, você não está ferido? Eu recusei severamente. Foi a vez de Chris sorrir ironicamente para ela. Se você espera rejeição, não se machuca tanto. Você ainda precisa pedir para testar sua sorte e a recompensa é muito mais doce dessa forma. Faye olhou para Chris com o sorriso mais brilhante que Chris já tinha visto, fazendo seu coração bater mais forte. Então, ainda somos amigos? Faye olhou para Chris com expectativa. Chris só conseguiu acenar com a cabeça, entorpecido. Ótimo. Rê, rê, vamos nos atrasar para a próxima aula. Enquanto Faye atravessava a sala e saía para o corredor, Chris podia ouvi-la conversando animadamente com alguém enquanto soltava um suspiro pesado. É hora de deixar esses sentimentos irem. Ei, o tempo ajudará a abandonar esses sentimentos. Asterisco, asterisco, asterisco. Chris estava andando pela rua vazia com algumas sacolas de compras nas mãos. Já era tarde da noite com as estrelas brilhando intensamente e a lua cheia de toda a sua glória. Ah, eu sabia que Faye iria me rejeitar, tudo em mim é mediano. Por que ela me aceitaria? Pelo menos ainda seremos amigos até que eu consiga me livrar desses sentimentos o jovem de 17 anos lamentou em seu coração. No momento, Chris está caminhando para casa depois de comprar algumas coisas no supermercado local de sua vizinhança. Na verdade, ele não precisava sair para comprar as poucas compras que fazia. Ele queria porque seus pais estão em casa neste momento. Na casa Lander. Asterisco, creche, asterisco. Outro estrondo soou quando uma panela caiu de seu lugar no fogão. Felizmente estava vazio, pois ninguém cozinha na casa de qualquer maneira. Asterisco, creche, asterisco. Outro estrondo soou pela casa quando Mama Lander estava com as costas pressionadas contra o balcão, com Papa Lander tornando-a incapaz de falar enquanto sua boca estava conectada a dela. Ó querido. Mama Lander grunhou e eles cumpriram a tarefa. Esta foi uma ocorrência bastante normal na Lander House, como Chris descobriu aos 8 anos de idade. De volta com Chris. Seus pais eram espiões em alguma organização secreta da qual ele não tinha ideia. Ele só descobriu quando eles estavam muito ocupados transando um com o outro que deixaram uma criança de 10 anos entrar em seu escritório e examinar alguns arquivos. Ele só entendeu a essência até que o expulsaram de lá para continuar a escritura no escritório. Desde aquele dia não permitiram que ele voltasse a entrar no escritório. Por causa da natureza de seu trabalho, os pais de Chris geralmente ficam fora por meses e quando vão para casa, fazem isso como coelhos, sem se importar com privacidade ou qualquer coisa do gênero. Por causa disso, o vínculo de Chris com seus pais não é muito forte. Ele tem amor incondicional por eles, mas isso é o máximo que acontece. Sendo as ninfas que são, os pais de Chris ensinaram a Chris tudo sobre a natureza maravilhosa do sexo e dos bebês quando Chris os encontrou pela primeira vez. A razão pela qual eles fizeram isso, ou pelo menos a razão pela qual disseram a si mesmos, foi porque Chris iria aprender sobre isso mais cedo ou mais tarde e ele poderia usar essa informação para se tornar mais maduro mais tarde. A razão real e óbvia foi para que pudessem fazer isso com mais frequência sem vergonha. Hoje, aliás, foi um daqueles dias, então Chris decidiu comprar mantimentos e passear um pouco até sentir que eles haviam terminado. Só porque ele estava interessado em sexo, não significa que ele queira ver seus pais fazendo isso indefinidamente, até que desmaiem ainda dentro um do outro. Eles já deveriam ter terminado. Chris pensou enquanto caminhava pela rua. Ele chega a uma faixa de pedestres e está apenas a alguns quarteirões de sua casa. Ele parece certo. Nada. Esquerda? Nada. Certo de novo. Nada. Ele começa a caminhar para o outro lado da rua. Mais um dia sem intercorrências mais uma vez. O que é esse sentimento? Chris sentiu um pressentimento incrível em seu lado direito. Quando ele se vira para olhar, literalmente um caminhão aparece do nada. À primeira vista, uma caminhonete normal. Mas se você olhar de perto, verá que a caminhonete alude a uma aura esverdeada que aparentemente distorce o ar ao seu redor. Que porra é essa? Chris reage rapidamente e chega apressadamente ao outro lado da estrada. Ao chegar à calçada, ele libera a tensão que acumulou quando ficou inquieto pela primeira vez. O que havia com aquele caminhão? Quando ele olha para o caminhão, ele desvia diretamente em direção a Chris. Merda. Mesmo diante da morte, ele parecia calmo. Talvez essa fosse a única coisa que não era comum em Chris Lander, o fato de ele poder olhar e agir com calma enquanto seu interior se enfurecia de emoção. Cena bônus. Cena do crime. A fita amarela da polícia estava por toda parte em uma calçada suburbana, porém, o peculiar era que dentro da fita não havia absolutamente nada. Como se as evidências e a cena do crime desaparecessem da noite para o dia. Alguns policiais estavam conversando e observando a cena do crime. Isso é muito estranho, não há indicação de que algo o atingiu. Como se ele tivesse caído para trás e morrido. Disse o primeiro policial confuso. Isso é impossível. Podemos ver marcas de esquete ali, provavelmente um caminhão saiu da estrada e bateu nele. Como estamos com o CCTV? Disse o óbvio capitão da polícia que estava investigando a cena. Jeffrey voltou mais cedo com isso. Ele disse que todas as câmeras desta rua, em particular, desligaram ao mesmo tempo. Quando ligaram novamente, a vítima já estava morta. Respondeu o primeiro policial novamente. Que diabos! Relatórios no necrotério afirmam que ele estava com perfeita saúde. Sem sinais de insuficiência cardíaca ou qualquer doença. Gritou o capitão da polícia enquanto puxava o cabelo em frustração. Quem fez isso é obviamente muito experiente ou planejou isso extensivamente. Não sei como eles fizeram isso, mas encontraremos o culpado nem que seja a última coisa que fizermos. O capitão da polícia e seu subordinado caminharão pelos confins da terra para encontrar as trilhas do lendário Trakkun. Você sabe, quando você assiste anime ou lê romances sobre um personagem levando um chute na bunda de Trakkun, sempre parecia meio indolor que eles simplesmente reencarnaram alegremente sem pensar que acabaram de morrer. Bem, era assim que deveria ser. Não esta dor implacável. Parece que estou fervendo na minha própria pele como uma espécie de carne-terra no forno. A escuridão é enlouquecedora porque não há nada ali, exceto a dor, para acompanhar Chris em seus pensamentos. Chris podia sentir todos os seus nervos e como eles gritavam para que a tortura parasse. Por que estou sentindo tanta dor se estou morto? Existe vida após a morte ou algo semelhante? Esta escuridão e dor eterna são um inferno? Al-Elha em Chris tenta gritar para desabafar a frustração que está sentindo. Mas o único barulho que sai é um grito abafado que o faz sentir e soar como se estivesse debaixo d'água. Alguém está falando ao fundo, mas Chris está muito preocupado com seus gritos e dor para entender as palavras. Lentamente, sua consciência desaparece. Chris acorda assustado enquanto seus olhos protestam intensamente por causa da repentina entrada de luz e movimento. Ele mal consegue ver alguma coisa, pois tudo está borrado devido ao fato de seus olhos não terem se ajustado. Ele pisca os olhos rapidamente para restaurá-los. Quando sua visão finalmente se recupera, ele percebe que está em uma espécie de cabana. A cabana era muito pequena, com uma cama enfiada no canto, uma mesa marrom no centro, um guarda-roupa preto e produtos de limpeza próximos à janela. O que realmente chamou a atenção de Chris foi o que estava no guarda-roupa. Deitada ali estava uma hipnotizante bola laranja com quatro estrelas laranja embutidas dentro. A bola estava em cima de uma almofada laranja que a fazia parecer mais frágil do que realmente era. Podia-se ver a parte externa lisa da bola brilhando como vidro enquanto refletia o sol, fazendo-a parecer mais majestosa. Que diabos é uma Dragon Ball? Espere, o que estou pensando, não há como isso ser uma Dragon Ball. Dragon Balls não são reais. Isso realmente me fez pensar por um segundo, é uma réplica de primeira qualidade. Sem o conhecimento de ninguém, Chris em sua vida anterior gostava muito de romances, videogames, mangás e animes. Embora ele conhecesse Dragon Ball desde o início, ele só começou a se interessar mais tarde, no início da adolescência. Uma vez que ele entrou nisso, ele não conseguiu parar. Lendo todos os mangás, assistindo todos os animes e filmes, baixando todos os jogos. Pode-se dizer que ele realmente gostou de Dragon Ball. Enquanto Chris inspecionava Dragon Ball, ele ouviu uma voz atrás dele. Parece que você está acordado. Você sofreu uma grande queda lá, jovem. Virando-se, notou um velho baixinho com bigode crespo, colete laranja e chapéu verde com uma bola branca no topo. Seu rosto tinha uma expressão de preocupação e exasperação ao olhar para Chris. Que velhote bigodudo! Espere, por que ele parece familiar? Chris sentiu como se já tivesse conhecido esse velho antes, mas isso é impossível. Um bigode tão forte teria ficado gravado em sua mente desde o início. Sob o olhar do velho, Chris finalmente sentiu que conseguiria algumas respostas sobre esse lugar e o fato de ele não ter sido atropelado na calçada. Quem é você e onde estou? Como cheguei aqui? Perguntou Chris. Ele não conseguia definir o que era, mas todos os seus sentidos lhe diziam que aquele velho era muito perigoso. Então ele fez algumas perguntas conservadoras primeiro. E. O velho tinha uma expressão de choque colorindo seu rosto. Você está realmente falando comigo? Você geralmente faz barulho e se debate violentamente. Parece que aquele golpe na sua cabeça fez você perder a memória e o tornou mais tolerável. Não posso dizer se isso é uma bênção disfarçada. Foi a vez de Chris parecer chocado. Golpe na cabeça? Tudo o que ele conseguia lembrar era Traxama beijando com muita força. Espere, eu realmente levei Zecaide para outro mundo? Então aquela Dragon Ball. Algo estalou dentro da cabeça de Chris quando ele recuperou os sentidos. Ele decidiu fazer uma das perguntas mais importantes que atormentam sua mente. Qual é o meu nome? Chris perguntou enquanto sentia algo atrás dele perto de sua bunda. Parecia um terceiro braço ou algo assim. É claro que você é San Goku. Você é neto de San Gohan, que sou eu, claro. Aquela queda realmente afetou sua mente. Sente-se na cama para que eu possa inspecionar sua cabeça. Goku sou eu. Chris só conseguiu fazer os movimentos enquanto o vovô Gohan lentamente desembrulhava as bandagens da cabeça de Goku. Vovô Gohan parece confuso com a maneira estranha de Chris confirmar seu nome, mas não pensa muito nisso. Que garoto estranho. Espere, ainda sou Chris ou sou Goku? Ah, dói pensar nisso, mas como estou habitando o corpo de Goku, terei que dizer que sou Goku, pois Mestre Hoshi já sabe que Gohan me acolheu. Vou pensar nisso outra hora, em outra nota. Como cheguei aqui? A razão fácil é que Traxama tem poderes extraterrestres e me permite ter uma chance de uma vida extraordinária, mas esse raciocínio não é tão fácil de aceitar. Por que eu? Qual é o meu propósito aqui? Chris solta um suspiro enquanto o vovô Gohan inspeciona a cicatriz na cabeça de Goku. Da nossa conversa, só posso deduzir que isso foi depois que Goku caiu na ravina e bateu a cabeça. De alguma forma, eu me transferi para o corpo dele naquele momento. Talvez seja por isso que meu corpo parecia estar em chamas quando cheguei aqui. Eu provavelmente estava lutando para me controlar quando este corpo estava em um encontro de quase morte. Isto é perfeito. Dessa forma, não terei que explicar por que minha personalidade mudou tanto porque a personalidade de Goku mudou tanto no cânone. Goku estava extremamente feliz e antes que ele percebesse, seu rabo balançava para frente e para trás como um cachorrinho. Goku engasgou ao perceber o que aconteceu. Ele corou devido à vergonha e falta de autocontrole ao usar músculos que nunca usou antes para colocar o rabo na frente dele. Embora ele nunca tivesse tido um rabo antes, obviamente, parecia tão natural apenas balançar o rabo para frente e para trás como se fosse uma perna ou braço extra. Enquanto inspecionava seu rabo, vovô Gohan terminou a inspeção. Bem, vai haver uma cicatriz permanente, mas não é muito grande ou perceptível. Você deve ficar bem. Goku acenou com a cabeça abrindo um sorriso brilhante para o vovô Gohan. Vovô Gohan sentiu como se estivesse derretendo com a pureza do sorriso de Goku e não pôde deixar de sorrir de volta. Parece que sua queda o mudou para melhor, estou feliz. Achei que todas as crianças eram demônios como ele. Como vovô Gohan não tinha pensamentos nada bons sobre as crianças, a determinação de Chris tomou um novo rumo. Eu era mediano na minha vida anterior, mas Goku é tudo menos mediano. Com este corpo, defenderei o legado de Goku e muito mais. Usarei esta chance para chegar ao topo e me tornar o maior lutador que todos os multiversos já conheceram. Três anos depois, 744 anos. Hoje tenho sete anos. Goku pensou enquanto meditava. Ele estava tentando controlar totalmente o Kiki girava dentro dele. Goku passou esses três anos realmente pensando em seu plano de ascensão enquanto treinava suas artes marciais e controle de Ki. Eu nem sei em que situação estou, se é no mangá ou no anime. Eu nem sei se os vilões do cinema vão surgir do nada ou se apenas alguns deles aparecerão. Mesmo GT é uma variável desconhecida porque tecnicamente não é canônico. E até o super mangá e o anime são um pouco diferentes. Com todas estas incógnitas, é quase impossível traçar um plano. Por causa disso, tudo o que posso fazer é crescer o mais forte que puder enquanto acompanho o fluxo dos eventos. Tentar ficar o mais próximo possível do canone é uma boa opção para que eu possa ter o controle da situação e saber o que vem a seguir. Sair dos trilhos apenas para ser mais poderoso é um risco desnecessário, pois já sei que tenho potencial para ser o melhor. Uma das coisas que fez Goku pensar foi na existência e uso do Ki. Ter o Ki circulando por seu corpo era tão revigorante. Não havia nada parecido na Terra e tinha muitos usos, como explosão de energia, voo e até manipulação elementar. A energia corria em suas veias enquanto ele tentava ao máximo controlá-la. Ao contrário de sua cauda, esse controle exigia um pouco mais de prática, mas ainda assim era fácil. Provavelmente devido à sua biologia Saiyan que o permitiu manejar o Ki melhor do que os humanos. Quando Goku terminou seus exercícios de controle de Ki que ele criou, ele rapidamente se levantou e foi em direção a seu avô para implorar que ele lhe ensinasse artes marciais mais uma vez. Claro, usando o visual de cachorrinho da moda, ou no caso de Goku, o cachorrinho parece equipado com rabo e tudo. Vovô relutantemente concorda novamente e começa a mostrar a Goku alguns catas básicos da escola da tartaruga. Mais tarde naquela noite, Goku acordou com uma incrível sensação de queimação na região da virilha. Ah, cara, eu preciso fazer xixi e não consigo segurar. Parece que vai explodir. Goku pensa enquanto sai correndo da cabana tomando cuidado para não acordar o vovô Gohan. Não creio que esta noite seja lua cheia. De qualquer maneira, não vou olhar e apenas aliviarei meus negócios o mais rápido que puder. Goku, em todos os três anos em que esteve aqui, fez questão de acompanhar os ciclos lunares. Mesmo que não houvesse lua cheia, por precaução, ele ainda não olhou, pois temia que qualquer pequeno erro levasse à morte do vovô Gohan. Goku termina seus negócios, mas gira no calcanhar do sapato para se virar e voltar a dormir. Ao fazer isso, ele acidentalmente escorrega e cai de costas. A cara, agora minhas costas e cauda estão cobertas de mijo. Vou me lavar antes de voltar para a cama. Ao abrir os olhos, ele percebe uma esfera prateada flutuando no céu. Parecia estar zombando dele, já que Goku está surpreso ao perceber o que aquele orbe realmente era. Ele rapidamente fecha os olhos ao perceber o que aconteceu, mas já era tarde demais. Ele começa a crescer à medida que pelos surgem de todo o corpo. Características de macaco aparecem em seu corpo junto com uma expressão de pânico com o que estava acontecendo. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Eu tentei muito para isso não acontecer. Goku gritou enquanto crescia mais de cinco metros em poucos segundos. À medida que a consciência de Goku se esvai, tudo o que ele pode esperar é que o vovô Gohan esteja seguro. Goku acorda com uma brisa enquanto sua cabeça fica tonta. Ele olha em volta tentando lembrar o que aconteceu até ver a destruição que se espalha pelo chão. Árvores foram arrancadas enquanto outras foram quebradas à força no meio. Um campo de destruição em forma de cone que não tinha vida, então tudo em seu rastro estava bem na frente dele. Goku se lembra do que aconteceu e fica um pouco aliviado ao ver que não está perto de sua casa. Talvez eu tenha ido na direção oposta da casa e o vovô esteja bem. Ele sentiu um pouco de esperança brilhar em seu peito até ver uma pilha de roupas em meio aos escombros. Uma camisa laranja com círculos e um chapéu verde com uma bola branca pura no topo. O estômago de Goku parecia um buraco enquanto ele rastejava lentamente até as roupas. Embora ele não esteja neste mundo há muito tempo, o carinho do vovô Gohan penetrou em seu coração. Sua primeira experiência com o verdadeiro amor familiar foi inebriante. Ele sentiu que nada em seu outro mundo poderia se comparar quando seu avô cobria de amor e eles faziam atividades juntos. Ele não conseguia falar, as palavras ficavam presas em sua garganta e por isso ele se sentia sufocado. Ele não conseguia respirar enquanto as lágrimas ameaçavam sair dele. Ele os forçou a ficar parados enquanto tentava recuperar o comportamento calmo que sempre teve. Ele não se permitia chorar, mas a dor era insuportável, ainda mais do que quando Feig o rejeitou. Ele se forçou a respirar profundamente, mas tal ação o apunhalou nas costas. Ele não conseguiu mais segurar as lágrimas enquanto elas escorriam de seus olhos e caíam nas roupas que ele segurava. Ele começou a chorar por uma das únicas vezes em sua vida enquanto lutava para se manter firme. Naquele dia ele gritou ao céu se culpando pela morte desse avô. Naquele dia, sua determinação ficou mais forte à medida que a vida avançava. Cena bônus. Em uma casa em uma ilha no meio do oceano. Camisenin. Camisenin. Gritou uma voz originária do oceano. Uma figura surgiu da margem e caminhou lentamente até a casa rosa que estava empoleirada na areia. Ele abriu a porta com uma batida. Camisenin. Dentro da casa havia um velho rindo assustadoramente na frente de um aparelho de TV. Na TV havia fileiras de mulheres fazendo alongamentos e instruindo o público presumivelmente feminino sobre o que fazer. Rê, rê, garotinha. Estou ouvindo. Agora, por que você não se alonga um pouco mais? Na verdade, o velho não teve vergonha de se aproximar da tela da TV com sangue saindo do nariz. Camisenin. O que você está fazendo? Gritou a figura que entrou na casa para uma exibição tão pervertida. O velho pulou de susto desligando apressadamente a TV com tanta velocidade para fazer alguém questionar a adequação de seu apelido. Ah, Turtli, eu estava apenas testando alguns vídeos que me ensinariam a alongar. Você me conhece. Esses ossos velhos precisam de um bom ajuste. A figura revelou ser uma tartaruga real que era bastante grande em comparação com seus irmãos. A tartaruga suou com a má exibição para encobrir seus atos e apenas balançou a cabeça para tentar argumentar que o grande Senin não faria tal coisa. De qualquer forma, você recebeu uma carta de São Goan. Ela chegou hoje mesmo. Ah, Go-é? Aquele malandro. Me pergunto como ele está. Pelo menos ele me manda correspondência. Aquele rei boi tem a ousadia de não se comunicar comigo sobre tudo o que fiz por ele. Kami Senin arrancou a carta da tartaruga em velocidade sobre-humanas, mas a tartaruga nem sequer se encolheu esperando tal movimento. Vamos ver o que ele escreveu. Um menino com rabo de macaco? Bem, isso é algo que você não vê todos os dias. Ele fez dele seu neto? Sangoku, hein? Ele tinha uma disposição violenta antes de cair em uma ravina e bater a cabeça dele. Como ele caiu em uma ravina em primeiro lugar, o que Goan está fazendo com aquele garoto? A próxima coisa que você sabe é que ele vai jogá-lo no oceano ou amarrá-lo em balões e deixá-lo voar no céu e chamar isso de treinamento. Depois que ele bateu a cabeça, ele ficou mais legal e inteligente com interesse pelas artes marciais. Ele quer que eu treine daqui a alguns anos quando ele estiver pronto? Ha ha ha, aquele Goan me jogando seus problemas. Sangoku. Parece que ele é um interessante homem jovem. Então, vamos lá.